Fala aí galera, tudo beleza? Eu sou o Gustavo e trouxe pra vocês o unboxing do processador Intel i5-7400. Vamos lá, abrir o nosso processador. Esse é o Intel 7ª geração dos processadores i5, ok? Core i5-LGA1151, a referência dele é o i5-7400. Vamos ver o que é que ele tem aqui. Ele tem quatro núcleos, como você tá vendo aqui. Ele suporta Turbo Boost Tecnologia 2.0, a tecnologia Turbo da Intel. Smart Cache também, ele suporta Optane, que é uma tecnologia nova da Intel, que você pode conferir aí na internet. É muito simples de achar. Suporta também dois canais, DDR4 e DDR3-L. E tem também o vídeo integrado Intel Graphics 630, tá bom? Vamos lá ver o que é que tem dentro dessa caixa. Você já pode observar o processador aqui, ó. Você vê por fora, né? Intel Core i5-7400, 3 GB, ok? Mas eu queria dizer que ele vai até 3.5 GB com a tecnologia que ele diz aqui, Intel Turbo Boost. Que, no meu ver, é um tipo de overclock, certo? Vocês devem saber do que é que se trata. Vamos lá, juvenil. Vamos abrir essa caixa aqui e ver o que tem dentro, afinal. E aí, lá vem, obviamente, com o cooler, né? A gente sabe. Esses processadores chamados Box, vem com o cooler já pronto para uso. Você tem aqui instruções de instalação... Opa! Você tem aqui instruções de instalação. 3 anos de garantia limitada. Tem também o logo da Intel, aqui, ó. Que você pode colar na sua CPU. E eu vou colar na minha, é claro. Valeu! Manual, caixinha. Temos aqui o cooler box, que é o cooler que vem nele. Vamos abrir essa caixa. Ó, o processador, ele vem aqui. O processador é a menor parte do box. Já mostrei aí para vocês e vou mostrar novamente. E vamos usar o cooler. Abrir esse cooler aqui para vocês conferirem junto comigo. Se está tudo ok, né? Pronto. Não tem mais nada aqui dentro. E esse é o cooler original da Intel, que vem no box do i5-7400, ok? Essa aí é um pequeno unboxing para você ficar ciente do que vem dentro da caixa do processador i5-7400 de sétima geração da Intel. Beleza? Se você tem algum comentário a fazer, deixa aí embaixo que a gente vai conversar. Tudo bem? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, clique no sininho para não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu! Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe 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 seu like, se inscreva no canal, compartil